E aí galera, tudo beleza? Hoje a gente tá voltando aqui com nossa série de Ruge Legacy, né? Vocês devem ter visto no meu último vídeo de Ruge Legacy que eu fiz no próximo capítulo, próximo episódio, sei lá como que eu escrevi, né? Minha memória não é tão boa o suficiente pra lembrar, né? Oi, saia, porque eu sou um mago, mas não tem muito dano normal. Hum, safado. Você não vai me acertar? Isso é uma desvantagem de mágoa. Nossa, eles têm pouca vida e ainda tomam dano muito fácil. Porque eles não matam com um golpe, galera. Opa, achou que ia me matar, né? Achou. Vamos aqui, né galera, procurar. Morra! Agora a gente tem que subir, né? Ah, o certo é eu matar esses candango aqui, ó. Se eu conseguir, né? Porque essas daqui andam, essas flores, quando elas andam, elas são mais fortes que o normal. Morre! Nossa, essa foi rápida, galera. Vou até fazer outra. Quando esses inimigos aparecem, o certo é você matar os dois pra você ganhar um upgrade de força, de alguma coisa desse tipo. Vamos ver com quem que eu vou. Vamos ver com quem que eu vou. Vou com este. Mas eu não vou comprar nada, morrer rapidão, voados. Vou trancar o castelo, porque eu quero matar aqueles bichos. E vamos lá, galera. Só que é desvantagem. Quando você trancar o castelo, você ganha menos ouro, né? Tem esse pobreminha. Vamos lá, vamos lá, matar os desgramados. Eu ganho só 7 de gold quando eu mato os candango. Aí, galera. O que eu queria... Ah, droga. Não foi um upgrade de vida, essas coisas, mas pelo menos eu ganhei. Algo diferente, né? O que eu queria mesmo era um upgrade de vida. Ou de mágica, né? Que são os mais úteis. Galera. Odeio pra pegar esses baús. Agora a gente vai de novo. Notinho. É muita habilidade, galera. Quem sabe faz ao vivo, po. Você mora. Sai. Não vou nem te matar, porque eu sou bonzinho. Não é porque eu não quero me arriscar nele. Eu odeio esses bichinhos de fogo. Eu errei todas as mágicas. Ah, droga. Esse maldito, ele solta pelas costas mágicas. Então, eu vou ter que usar só essa daqui mesmo, porque essa daqui não tem jeito ele soltar pelas costas. Levei dois aqui. Foi fácil. Era fraco. Mais ou menos fraco, na verdade, galera. Bom. Deixa eu correr aqui, galera. Galera, vocês leem mangá? Ou só assiste anime? Ou nem assiste anime? Comenta aí. Pra gente bater um papo e tudo mais. Eu gosto tanto de ler mangá, como assistir anime, galera. Na verdade, eu leio mais mangá do que eu assisto anime. Tipo Naruto, Bleach, On Piece e... Berserker, Guns, Vro... Deixa eu pensar o outro. The Breaker, New Age. The Breaker normal também eu só li. Não, acho que eles não tem nem anime, né? Mas eu já li muito mangá, galera. Podem ter certeza disso. E eu acho bem divertido ler até. E é bom porque, geralmente, o anime tá bem pra trás do mangá. Muitos devem assistir Naruto, né? Dos que me seguem, acredito eu. Morre, filho! Eu devo até trazer gameplay de Naruto no PC, talvez. Uh, cai em cima do Kandango. Oh, azar. Fogo com fogo. Agora eu pego as moedinhas. Opa, eu deixei um bal pra trás. Não pode, porque tem que deixar a herança pros netinhos que vai vir na próxima fase, né, galera? Senão, complica a nossa vida depois. Porque ele necessita do netinho. No dinheiro dos netinhos. Sai, esqueletinho, maldito. Tem vez que compensa gastar mágica. Tem vez que não. Tão filosófico isso. Isso vai ser chato, porque chega do outro lado. Não vou nem tentar. Vamos explorar pra cima lá. Sai. Senão eu vou tomar banho. Vou por aqui. Por que eu falei isso? Não entendi, mas tudo bem. O bom dos inimigos dessa área é que eles já dropam um goldzinho. Boa. Beleza. Acho que eu vou ter que ir por lá, galera. Eu vim aqui só pra buscar um ourinho mesmo. Fazer o que, né? Agora é a hora de dar tchau, né? Porque vai ser complicado passar naquilo lá. Porque tem armadilha em cima e armadilha embaixo. Uma vez eu não sei como eu destruí um negócio desse. Mas tudo bem. Vamos por aqui. Ah, quase que eu passei sem apanhar, galera. Vamos ver o que eu vou ganhar de upgrade. Acho que isso daqui me faz reviver. Caso eu reviva, eu provavelmente não vou continuar. Ah, mas tudo bem. Deixa eu pensar aqui onde que é. Ah, é aqui. Só que eu não posso passar. Droga. Vai. Eu tenho a Helium's Blessing. Ah, não é isso que te faz reviver. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse episódio vai ficando por aqui. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, né? Deixar seu comentário aí. E se inscrever se você não for inscrito, viu, galera? Espero que vocês tenham gostado, né? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.